ProERD forma mais uma turma em Farroupilha. No último sábado, dia 6 de dezembro, foi realizada no Centro Municipal de Eventos a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o ProERD. O projeto é realizado há 12 anos pela Brigada Militar de Farroupilha e Movimento de Combate à Violência, o MOCOVI, com apoio da Administração Municipal. Neste segundo semestre, o ProERD formou o total de 600 alunos e 100 pais. A formatura do ProERD reuniu alunos, professores, pais, Brigada Militar, MOCOVI e autoridades. No município, desde a sua implantação, o ProERD já formou mais de 24 mil pessoas.